A CIDADE NO BRASIL Papá, papá! O quê? O que você está fazendo? Hum... Oh, Kirlik! Não, não. Sobre o cheio do coração. Se torna a corretor. Não, não. Mas o que você está fazendo? Mas o que você está fazendo? Se você está fazendo um pouco isso, não é tão difícil. Não é uma coisa. Você gosta de uma espécie de jovens? Sim, é um homem que todos são assim! Não é, Kirito? É um homem que quer dizer... É um homem que quer dizer... É um homem que quer dizer que você quer dizer... Não é, Kirito? Mãe, por favor! E aí? Tchau, E aí, E aí? Tchau, e aí, Kirito! Tchau, e aí? Tchau, e aí, gente? Tchau, e aí? Tchau, e aí? A gente não teve que ir embora de uma espécie de casa. Não... E aí? Mas assim, a gente tem que ser feito com uma coisa na passageira, não? Não tem uma... Não tem problema. Não tem uma grande diferença. Por isso? Não tem muita coisa que Заida. Tchau, e aí no livro. Tchau? Tchau, e aí? Tchau, e aí? Tchau, tirem menos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha! Então, sempre está com essa forma de achar... Papá, papá! Papá, você gosta de quem é o seu corpo? Você gosta de mim? Eu gosto de mim. O que? C... 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 É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Eu acho que eu não sei. ... E o... É isso que você... C... Círito? Círito? Ah, que te ensinou?! Como você não está com o que você não tem? Eu acho que você não sabe. É assim que você não sabe. Então, eu não sei se você não sabe. A Criança, agora ele está indo embora. Olha aqui. Isso é um pouco. Eu acho que a Criança falou que todos os meninos gostaram de crescer. Agora, o que você acha fazendo? Eu acho que você quer dizer. Não sei se eu quiser falar disso. É um mau de forma que eu sei. Você gosta de falar de mim? Então, você quer dizer de mim que você gostaria de falar de mim? Então, eu quero dizer que você conhece o momento de mim. Então, eu quero dizer, eu espero que você gostaria de ajudar você a chegar aqui. Não é. Você deve responder. Né? Eu não sei se que a gente escolheu, mas não sei se que a gente escolheu. Eu não sei se que a gente escolheu. Você não sabe se queira. Não sei se queira. Mas você está me arrumando. O que você quer dizer? Eu não sei se que você está me arrumando. ... e, eu quero entender qual a proposta a Kona. Eu quero que você não tenha gostado de me fazer. Eu não sei o que você tem. Mãe, eu vou me dar um pouco de desculpa. É? Ah... Ah, só que... Yu-e-chan! Onde está você? É muito bom... Só que... Yu-e-chan! Ainda não, Yu-e-chan! Não, Kirito! Agora é Lisbeth. Eu sou o pai. É? Uau! Um... 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 Yu-e-chan! Eu entendi... Eu entendi... Kirito! Não, não tem o tempo. Ainda não tem o tempo. Eu entendi... Eu entendi... Não, não tem o tempo! Eu estou comentei... Ainda não tem o tempo. Ainda não tem o tempo. Eu entendi... Eu entendi... Eu entendi... Eu entendi... Eu entendi... Eu entendi... Se não tinha problemáticos. Você se amou gostando. Se não. Qu... Cílidô! Você é o harnessador. Você já tem um marco de água. Não tem quatro. Se não. Não tem viagem. Não tem. Poxa. Eufamos. Teu aço. Obrigado por fazer o trabalho com a pesquisa. Obrigado por fazer o trabalho com a pesquisa. Mas... o corpo também tem muitas coisas. Papá, eu gosto de lifa. Eu gosto de lifa. Mas eu acho que não é assim. Como é que você está aqui? Você sabe quem é o primeiro? Eu acho que você está aqui. Se você está aqui, então, quem é o primeiro? Eu acho que você está aqui. Eu acho que você está aqui. Então, você é o primeiro que a mamãe? Bem, geralmente é assim. Não, 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 não. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é o meu filho? Quem é? Se... Quem é? Quem é? Eu... Entendi. Eu achei que você gostaria de ser mais bonitinho, mas não é diferente. Eu acho que você gostaria de ser mais bonitinho. Então, como é que você está com o Egil? É um braço de um braço de um braço. Eu acho que é um braço de 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 um braço. É um braço de um braço. É um braço de um braço de um braço de um braço. Girito... Você também é muito difícil... Você também mora em um braço de um braço de um braço de um braço de um braço. A besta de um braço de um braço. Eu espero que esteja com a sua gordura. O chão não está muito longe. É muito legal. Oi, Kirito. Tem tempo agora? É isso mesmo, mas... Tem tempo mais tempo. Não, não é? O que é que eu quero ir para o rei de Rela-chon, porque eu quero ir para o rei de Rela-chon. Ah, mas... ...eu quero ver que exista, então... E eu tenho escrito ali em que eu tenho escrito ali em um monte de pão de trânsito. Eu posso ler em um monte de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito em uma parada... Mas eu sou de um monte de trânsito só que eu quero ir para o rei de cada uma semana. Talvez eu me deixe de ir para o rei de trânsito. A CIDADE NO BRASIL 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 ALTERL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL T thực Os outros objetos, em que se torne, e vamos terminar a finalizar a quest! E aí E aí E aí E aí E aí E aí